Eu sou Fernanda Castelano Rodrigues, docente do Departamento de Letras da UFSCar, do campus de São Carlos. As minhas pesquisas se concentram na área das políticas linguísticas, de maneira mais específica, legislação linguística, direitos linguísticos, reconhecimento da diversidade linguística e garantia de direitos linguísticos de comunidades marginalizadas. De maneira geral, eu atuo, reflito e também sou bastante ativista no campo, aqui no Brasil e na América Latina. Para a gente fazer uma ideia do que consiste o trabalho com políticas públicas sobre a legislação linguística, os direitos linguísticos, basta lembrar que a Constituição brasileira reconhece apenas a língua portuguesa como oficial. E nós temos no Brasil, de acordo com o Censo Populacional do IBGE de 2010, aproximadamente 270 línguas indígenas e também temos línguas halóctonas, línguas de imigrações históricas, em torno de 30 línguas. Então a gente pode dizer que no nosso território nacional convivem, circulam aproximadamente 300 línguas e apenas uma é reconhecida como oficial pela Constituição. Então existem uma série de políticas que se implementam via leis para reconhecer, por exemplo, o direito ao uso das suas línguas das comunidades surdas, tanto na legislação que reconheceu a Libras como uma língua legalizada no Brasil, que é de 2002, como outras legislações posteriores que foram sendo produzidas. Inclusive, algo em que se concentra bastante a minha reflexão é o processo de cooficialização de línguas em nível municipal. Atualmente o Brasil tem 13 línguas indígenas e 9 línguas de imigração histórica que são reconhecidas nos municípios em que as comunidades utilizam essas línguas. Então uma boa parte do meu trabalho se debruça sobre essas políticas públicas e sobre o ativismo das comunidades para reivindicar os seus direitos e que eles sejam plasmados em legislação que possam garantir que essas comunidades tenham, por exemplo, educação na sua língua materna, tenham serviços públicos oferecidos nas línguas que utilizam, algo que é considerado hoje em dia um direito humano fundamental. É importante dizer que os direitos linguísticos vêm sendo considerados como direitos humanos fundamentais.